A paz seja com todos, em nome do Senhor Jesus, nós estamos trazendo mais uma reflexão aqui no nosso canal. Eu sou o Peregrino Marcelo, nosso canal que está aí com o nosso emocional todos os dias, preguições, filmes, documentários, reflexões à noite e também mensagens que nós estamos aqui trazendo para você como esta que o Senhor nos permite trazer sobre Ruth, Ruth, uma mulher de ação. É muito interessante nós falarmos e vamos falar aqui rapidamente assim, de forma bem compacta, sobre Ruth, que era uma moabita, casada com Malon, filho de Noemi. E aconteceu que veio a falecer o marido de Ruth, o Malon. E após isso, Noemi, sem filho, sem marido, enfim, ela vai retornar a Israel. E Ruth, a moabita, era uma mulher de ação. E ela, com certeza, conhece o Deus de Israel através da sua sogra, Noemi, através do seu marido. E ela não quis mais ficar em Moab, que adorava o falso Deus, Kemos. Ela queria seguir o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. Mas para isso ela precisava agir. E este é um grande problema da maioria das pessoas. Elas querem até as coisas. Elas querem ter uma vida com Deus, elas querem ser abençoadas, Só que elas não querem agir. Ou seja, elas não querem sair do seu lugar de conforto. Para Ruth, o mais confortável, o mais cômodo, seria refazer a sua vida na sua terra natal. De Moab, seria o mais cômodo, seria o ideal. Mas ela, em nome do Senhor Jesus, toma uma atitude diferente. Ela resolve agir com uma atitude diferente da... Que era casada com outro filho de Noemi, com Quilion. A orfa que voltou. Ela não até chorou, mas ela ficou lá em Moab. Agora, a Ruth estava decidida. Em primeiro lugar, a gente tem que saber o que a gente quer. A gente tem que ser decidido. Para servir ao Senhor, para buscarmos a Deus e obtermos tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, nós temos que ser decididos. Às vezes as pessoas ficam à beira do caminho. Ficam se lastimando. Mas não querem ser pessoas de ação. Não querem ser pessoas que perseveram, que lutam, que batalham, que saem do seu lugar de conforto. Muitos, infelizmente, vivem a lastimar, mas também não saem do seu lugar de conforto, não saem do seu comodismo. Não ágil. E a palavra do Senhor diz que é fé. Sem obras, ela é morta. É necessário, portanto, ação. É necessário, portanto, pôr a fé em prática. Quando Ruth falou para a Noemi que queria voltar, ir com ela. Noemi iria voltar para Israel e Ruth quis ir com ela. Noemi insistiu para ela não ir. Inclusive, a partir do momento que Orpha volta para Moabe, a outra, que era casada com Quilion, ela diz assim para Ruth, que era casada com Malon, que era o outro filho de Noemi. que também veio a falecer. Disse Noemi, Ruth 1,15, Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Então, veja bem. Em outras palavras, Noemi está dizendo para Ruth, eu não tenho nada para te oferecer. Tua cunhada já voltou. para o seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada, ou seja, vai refazer a tua vida. Em Moabe mesmo, que é o melhor. É o mais fácil. Ruth, mulher de ação. Mulher que sabia o que queria. Mulher convicta, ela já não aceitou isto. e ela mostra para Noemi que não era fogo de palha o que ela estava dizendo, que queria agora ir com Noemi para Israel. Não era fogo de palha, mas era o seu real desejo. E ela fala com uma convicção desconcertante que não deixou nenhuma alternativa para Noemi, a não ser aceitar o desejo dela de voltar junto. Para Israel, olha lá. Verso 16. Mulher de ação. Ela renuncia Ela era Moabita, mas ela renuncia. Ela fala agora o meu povo vai ser o seu povo. Mas não é só isso. Ela renuncia ao seu passado de idolatria. Quando ela diz o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, ela está mostrando para Noemi que ela não quer ir junto para ser uma pedra de tropeço na vida de Noemi. Ela não quer ir para Israel para ficar relembrando ou defendendo e dizendo que Moab é melhor. Ela não quer ir para Israel e dizer eu posso até assumir a cidadania israelita, mas eu quero continuar crendo nos Deuses Moabitas. Não. Ela recusa qualquer apego ao seu passado. Ela quer uma nova vida. E para ter essa nova vida ela renuncia à sua vida de Moabita e ela renuncia ao Deus Moabita. Então é uma mulher de ação. Para ver mudança nas nossas vidas, para ver transformação, nós temos que ter ação. muitas vezes as pessoas como eu disse, elas ficam querendo até demonstram que querem mas elas não saem do lugar porque elas não querem abandonar os seus deuses. Elas não querem abandonar os seus ídolos. Elas não querem abandonar o seu país, entre aspas. Elas não querem abandonar o mundo. Elas não querem. Para nós vermos o Senhor agir, nós temos que renunciar ao mundo, nós temos que renunciar a tudo aquilo que é contrário ao que Deus quer da nossa vida. Nós temos que estar renunciando e temos que dizer não, o meu povo agora é o povo de Deus e o meu Deus é o Deus de Israel, é o Senhor Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, este é o meu Deus que eu vou seguir. E o meu povo agora não é mais o povo da balada, o meu povo agora não é o povo que se acerta para falar bobagens, o meu povo agora é o povo de Deus. então é uma mudança para quem quer ter uma nova vida, ou seja, a pessoa age com ação, ela age e coloca a sua fé em prática, ela quer uma mudança então ela realmente coloca esta sua fé em prática, do contrário é só falatório, do contrário é só ficar se lamentando, não, Ruth ela muda completamente de vida, ela renuncia completamente a sua cidadania passada, ela renuncia aos seus deuses e ela diz o seu povo é o meu povo então você tem que o seu povo se você quer andar com Deus então o seu povo tem que ser o povo de Deus, não é o povo do escarnecimento, não é o povo da bebedeira, não é o povo da droga, não é o povo da devassidão, mas é o povo de Deus Ruth ela volta com Noemi quando elas chegam a Israel qual foi a situação lá encontrada? Ah, uma situação de luxo, de riqueza? Não, a situação era de humildade, mas Noemi tinha realmente uma Nora que era de fibra, ela não foi lá para Israel para ficar se lamentando para Noemi e dizendo eu devia ter ficado em Moab, não, como muita gente que vem para os caminhos do Senhor mas depois começa a falar eu devia ter ficado lá no mundo, eu devia ter ficado lá para o mundão, ela estava melhor, não, ela não faz nada disso, ela persevera em ser uma pessoa de garra e ela vai rebuscar espigas, ou seja, aquelas espigas que era permitido as pessoas sem condições quando havia ali a colheita e deixavam para trás um pouco de espigas que ficavam ela ia recolhendo e ela foi lá fazer isso, ou seja, ela encarou a sua nova realidade, ela vivia agora em humildade mas ela vivia dando conta daquilo que ela decidiu para a sua vida então a partir do momento que nós estamos no caminho do Senhor que nós estamos no caminho de Deus vamos dar conta né estamos vivendo uma esfera humilde glória a Deus por isso mas eu estou com Deus eu estou com o Senhor eu quero estar com Deus e eu creio que estando com Deus tudo vai ser provido o Senhor proverá portas se abrirão mas eu vou seguir fazendo a minha parte e ali ela estava rebuscando num campo né que era de Boaz que por fim se tornou seu esposo e ela de humilde pessoa que estava pegando o que sobrava ali da da colheita ela passa a ser dona de tudo aquilo e ela gera o avô né o Bete que gerou a Gessé Gessé gerou Davi ela gera o avô de Davi e ela entra na genealogia do Senhor Jesus há muito mais a se dizer sobre Ruth eu não quero me estender muito mas se você ler o livro atentamente você vai ver como é o agir de uma mulher de ação de uma pessoa de ação uma pessoa que não se entrega à lamentação não é e que justamente pela forma que ela agiu no fim ela acabou sendo honrada ela não foi honrada da noite para o dia ah chegou Israel pronto já está honrada não ela teve que ali ainda lutar perseverar humildemente mas ela o fez e por fim ela terminou sua vida honrada porque ela escolheu o povo de Deus ela escolheu o Deus de Israel Deus verdadeiro então se você agir nesta fé nesta confiança Deus vai te honrar Deus vai te abençoar se você fala não agora eu quero ser parte do povo de Deus e eu vou servir o Deus todo poderoso criador do céu e da terra o Senhor e salvador Jesus Cristo e se você perseverar continuar no caminho da sujeição humildemente você vai ser honrado você vai ser abençoado você vai ver sua vida transformada através do que? da luta da batalha da entrega da sua vida por Deus sem deixar de servir ao Senhor às vezes erramos às vezes falemos todos nós somos falhos mas a gente vai pedir perdão a gente vai se arrepender a gente não vai se entregar ao erro a gente vai lutar para estar com Deus agindo assim você vai ver a honra de Deus na sua vida como Noemi pôde ver o agir de Deus na vida de Ruth e Ruth sendo abençoada abençoou Noemi que ela agora tinha um neto para criar e a obra de Deus foi realizada mas porque a decisão foi tomada então quando se toma a decisão se abandonar os deuses se abandonar o mundo pode vir as provas mas no fim virá a honra virá a vitória de Deus amém? Deus te abençoe Jesus te ama siga com o Senhor Jesus persevere seja uma pessoa de ação que sabe o que quer que quer ter uma vida com Deus e não abre mão disto e você vai ser grandemente honrado amém? Deus te abençoe até as nossas próximas mensagens fique conosco no nosso canal do Peregrino Marcelo a paz